A Alfa Romeo começou essa nova era da Fórmula 1 em 2022 com muitas expectativas de que, enfim, conseguiria lutar mais em cima do grid, com alguns bons resultados na temporada. Mas aos poucos, o nível da equipe foi caindo e seu carro não conseguiu acompanhar as rivais, amargando posições bem ruins nesse ano de 2023. Mas isso não tira a motivação de Valtteri Bottas, que vê potencial na equipe para evoluir, olhando para o que uma rival fez como inspiração para eles, já pensando na próxima temporada. Falando à imprensa, Bottas disse Ainda há muito trabalho a fazer, sem dúvida. Todo mundo sabe disso na equipe. Acho que um exemplo de equipe nesse paddock é bastante motivador, vendo o que a Aston foi capaz de fazer durante o inverno. O piloto afirma ainda que confia que na Fórmula 1 as coisas podem mudar de uma hora para outra, citando a Mercedes como exemplo, já que após sua saída, a equipe nunca mais conseguiu ser a mesma de anteriormente. E para o GP do Canadá nessa semana, ele espera conseguir marcar pontos, já que vê que as características da pista podem se encaixar com os pontos fortes de seu carro. Mas e aí, você apostaria na Alfa Romeo, futura equipe Audi, como uma das grandes equipes nos próximos anos?